Bom, brotei aqui no início pra avisar pra vocês que caso você ver os vídeos e não é inscrito, cara, por favor, se inscreve aqui embaixo que vai ajudar nóis muito, tá ligado? Porque a gente tá em meta de ganhar 100 mil inscritos. Então, passando aqui pra avisar pra vocês que eu tenho uma loja no Roblox. Caso vocês tenham Robux, lá eu vendo roupas de todo tipo de anime. Também vendo, tá ligado, né? A camisa do Mengão que tem que ter do Manto Sagrado. Então, é basicamente isso. Passem lá que é bastante importante. Tá bem top e é nóis. Pois é, rapaziada. Hoje eu tô aqui no Anime Fighter Simulator, tá ligado? Porque, o que que acontece? Eu tava no Discord moscando, aí o Ney falou assim pra mim, o Ney e o Hype. Então, Drank, tem um novo bug de mítico, mítico não, de secreto pra fazer aqui no Anime Fighter. Eu falei, não, não é possível, velho. Mais um bug. Aí eu tô aqui com eles, né? Porque eles vão falar pra mim quais são esses bugs pra ver se funciona ou não. Então, rapaziada, já queria pedir aí pra você deixar aquele like que é muito importante, demorou. E também se inscrever aqui embaixo pra me ajudar a chegar a meta de 50 mil inscritos. E aí, gente? E aí, Hype, E aí, Ney, os dois otários, a dupla dinâmica. É, né? A sua, só se fosse esse otário, hein? E aí, Hype? Meu Deus, quem quiser polvinho aí tá falando. Vem cá, galera, eu tô aqui em... Bleach. É, porque esse jogo aqui eu tô até esquecendo as imensas, porque eu nem tô jogando direito. Porque, tipo, eu tô tendo aula todos os dias agora, galera. Aí eu tô com muita correria, tá ligado? Então, já vou falando aqui. Ainda bem que eu tô tendo aula, né, mano? Imagina se eu fosse burro que nem o Hype, velho. É, isso é verdade? Isso é bem verdade. Aí minha escola é integral ainda, velho. Tá, tipo, meio-dia, não, das duas da tarde até as nove da noite. Aí complica. Nossa. Agora deu o Hypezão aí, não vai ter escola integral. Mas o Hype e Ney, qual é o bug? Dessa vez, fala pra mim. Mano, eu vou explicar já que esse maluco aí tem uma certa dificuldade de explicar as coisas. Não, só de explicar não. Ele tem dificuldade pra falar, né, mas continua. É, ele tem dificuldade pra tudo. Mas, enfim. Vou falar mais ou menos pra você. Mano, esse bug parece que é mais um meme. Tá ligado o que os caras tão fazendo aqui no jogo? É um meme? Os caras não, os youtubers. É, mano, não é possível. Você quer saber qual é o bug? Fala. Eu já tinha te falar dele, mas, né, é... Ativa o AutoCell em tudo, menos no Mythical Shine. AutoCell, cadê? Ele diz aqui pra todos os funcionários que eu leio. Isso, calma, calma, parceiro, calma. Calma, mano. Como assim, calma? Eu não entendi. Tá ligado o AutoCell? Vai na engrenagem, AutoCell, ativa tudo. Tudo? Menos o Mythical Shine, isso. Menos o Mythical Shine. Tá, o Mythical Shine deixa desligado. Isso. Só o Shine? O normal deixa, normal? É, porque esse bug é pra você pegar o Mythical Shine e pra você pegar o Secreto, então. Tá. Daí agora você desequipa até os personagens, igual o Otário aí falou. Nossa, não é aquele bug que tem que só desequipar os personagens não, né, velho? É. Porque a gente fez um... Eu fiz um vídeo, fake news do Blocksplit, só. Fake news da Name Fighters. Aí você falou que tinha um bug que, tipo, desequipava os personagens, mas eu nem testei. Então é esse. Tá. Você vai deixar o Mythical Shine ligado, só ele, no AutoCell e o resto do... Não, ele desativado e tudo ligado, né? Aham, fiz isso. E agora tu vai desequipar os personagens e vai deixar o Roletano. Uxi, eu literalmente faço isso e deixo o Roletano aqui? Então, é o bug dos caras aí, né? É, tem gente que falou que funciona. Nossa senhora. Mas é um pouco óbvio que vai funcionar, né? Se você deixar por horas, tipo, óbvio que vai funcionar. Funciona? Funciona. Deixei por 5 horas, mano. É óbvio que funcionou. Tipo, nem é porque eu pego o pitch ali, né, do Mítico, né? Ah, tem o pitch, né? Não, mas essa bosta não funciona não, mano. Quem inventou isso aí, velho? Meu Deus. Não, acho que não... Não, eu acho não. Tenho certeza. Eu não tô jogando muito ultimamente, mas... Você dizer que eu... Dizer que pôr os personagens, mudou o AutoCell, pulou na água, andou no mapa, vai vir um secreto. Nossa. Meu Deus. Não, você manda pros caras, dá certo aí, né? Mas quem sou pra criticar alguma coisa aí? Funciona, me ajuda a dar certo aqui, que tá difícil, mano. Tô tentando pegar um secreto, tem... Desde quando lançou o Anime Fighter, imagina. É que eu nem entendo. Fala pra você. Tô com 100 milhão pra fazer. Fala pra você. Fala aí. Se você for deixar a Espinano, acho que é o truque, mano... Não é truque, mas é um bagulho óbvio, é mais uma dica. Deixa a Espinano em dimensão barata. Tipo, uma dimensão que você não tem o Mítico. Tipo, uma dimensão que é barata e você não tem o Mítico. Qual tem alguma? Mano, uma dimensão barata que eu não tenho o Mítico? Ah, mano, mas Boku no Hero não conta. De resto eu já tive tudo, tá ligado? Conta, Boku no Hero conta. Igual, o Drank... Quem é o secreto de Boku no Hero? É o Falcão. Mas o... Ele é bonzinho, ele é bonzinho. Não, eu quero pegar o de Tokyo Ghoul, véi. A Eto, a Eto é um dos melhores, sabia? Então, eu quero pegar o... Eu quero pegar aqui a Eto, véi. Pegar a Eto mesmo. Então, eu vou falar o... A minha... O meu... Não, uma forma, mas tipo uma forma boa de você pegar. Tipo, na mala, como eu... Sei lá, não sei explicar, mas... Por exemplo, você tenta pegar o Mítico e o Secret da dimensão que tu já tem uma, tipo, pretensão de pegar, tá ligado? Por exemplo, eu queria pegar o... O Mihawk, tá ligado? Sim, sim. Só que nisso que eu peguei, eu queria pegar o Mihawk, mano, sem querer ficar pegando o Doflamengo. Então, e uma coisa, quando eu fiz o meu Kaneki, o Kaneki de Craft, tá ligado? Eu fiz ele. Eu queria pegar três Arimas. Então, tipo, eu já aproveitei pra... Eu queria mais pegar Eto. Então, eu já aproveitei pra pegar os três Arimas, entendeu? E você tá com igual agora. Então, sempre que a gente tem que aproveitar nisso. Meu time atual é o Eren, Rengoku, o Eren, né, no caso de Craft, Kaneki de Craft e o Doflamengo. Caraca, então você tá fortão, velho. Então, o que eu quero fazer? Eu quero deixar lá... Eu quero deixar... Meu DPS máximo é 170 milhões. 170? Que isso, velho. Deixa eu ver o meu. O meu é Naruto? O do Hype é o Sefor, que ele joga isso aqui tudo da hora, né, mano? É, ô. O meu é 184M. Então, a gente já tá quase, tipo, pau a pau, mas faz tempo que não joga. Então, eu vou deixar o quê? Hoje, é prometido, mano. Vou deixar roletando em Tokyo Ghoul. E vamos ver como é que vai ser, né? Então, que daí, dependendo se você consegue, se você fazer o Riding desse anime, né, de Tokyo Ghoul, você consegue ainda fazer... Se você pegar três Arimas, né, até lá não conseguir pegar Eto, você consegue fazer o Kaneki, pelo menos, tá ligado? Essa é, tipo, uma das formas aí que eu faço, tá ligado? Por exemplo, eu quero pegar o... Tipo, imagina aí, por exemplo, eu tô com vontade de pegar o Secret de Boku no Hero. Eu deixo lá, só que daí se eu pegar os três Secrets, os três Míticos, no caso, eu já aproveito e faço o Ride, mano, é isso, tá ligado? Tem alguma Raid, tipo, por agora, ou sei lá, um Trial? Acabou de ter uma. É, só daqui a meia hora. É, Boku no... Falando nisso, eu vou fazer sabe quem? Eu vou fazer o Sasuke. Porque faz tempo que eu não faço essas paradas, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Só preciso pegar um Itachi aqui. E vocês conseguem matar esses boys, o boss final aqui, o último boss, tá ligado? Da... de Bleach. Vocês conseguem matar ele já, sozinho? Eu vou falar... Falar bem real pra você. Eu demoro. Eu acho que eu conseguiria com vocês três, a gente mata fácil, eu imagino. Eu acho que não, mano. Tá, vamos lá. Ele é 100 bilhão de vida, velho. Mano, não dá pra ser a real pra você, Drank. Várias vezes eu tô pegando 100 M, tipo, por segundo. Então eu acho que a gente consegue, se for nós três mesmo. Tô indo aí, vamos ver se, né? Vem cá então, rapaziada. Vamos ver se a gente vai conseguir. Tá aqui, o Hype tá com o Zenitsu. Zenitsu, ele tá com o Falcon, o Majin Buu e o outro Zenitsu. É. Ah, tem que comprar minha Game Pass. Verdade, né, mano? Eu tenho que comprar minha Game Pass, mano. É, você ganhou o Robux já, né? Eu ganhei o Robux do Enem, mano. Tenho meu Robux. Dá pra eu comprar duas Game Pass. Eu acho que eu vou comprar de Fast Open. E vou comprar também a de ter mais personagens, pra mim ter seis. Só que eu não tenho personagem suficiente pra ter seis. Então eu não sei se eu compro essas de seis logo, tá ligado? Eu acho que compensa mais Super Luke, mano. Tem dano. É, também, hein? Super Luke é dois mil, mano. O Robux, eu não tenho dois mil. Tem, é. Não, não, tem. A Luke mais pequenininha, né? É, a Luke de quinhentos. Tá ligado? Eu tenho a de cem, já. Oi. Compre essa e Fast Open. Eu posso falar o meu time, tipo, o dano do meu time? Fala aí. O dano do meu time é mais ou menos aqui. Deixa eu colocar em ordem aqui pra você. O dano do seu time que você fala é o principal, né? Que você tá usando. É, os quatro que eu tô usando, é isso. Aham, do Flamingo. Do Flamingo com level 102, nove milhões. Kaneki, level 100, praticamente no 101. Esse Kaneki é onde? De onde? É de Craft? É o Craft. É o Craft, é. Ah, tá. Ele tá 7,1, level 100. Eren, 100, 6,4. E Rengoku, level 100, 4,5. Inclusive, eu vou pegar mais um Itachi pra fazer o Sasuke, né? E depois eu substituir esse Rengoku. Esse Rengoku é o que mais tá atrasando o meu time, mano. É sério. O maluco tá atirando comigo, velho. E a ult dele é bem boa. A ult dele é até boa, mano. Mas o dano dele não compensa, tá ligado? Não compensa, exatamente. Eu vou fazer... Eu vou pegar o Sasuke, tá ligado? Eu vou fazer essa parada mesmo, mano. Tipo, assim, eu vou acabar agora. Vou comprar quem me perde sorte e vou deixar roletando já, tá ligado? Essa madrugada. Eu vou fazer uma coisa. Vou pegar o Deco 100%, que eu já tô com... Deco é bom. Deco é bom, rapaziada. O Deco é o... Posso fazer uma recomendação aqui pra vocês? Pode. É, ó. Eu acho que do que vocês mais tem, tipo, chance por agora. Tipo, o hype já tem, mas é mais pro Drank, então. De Secret que dá pra você fazer, que é bom. Eren, me falaram que ele era horrível. Eu não acreditei, só fiz ele porque eu achava ele da hora, né? Porque é o da quarta temporada. Você tá vendo ele aqui, Drank? Tudo vendo, tá vendo. Ele tá de cabelo pra trás da hora. Ele é forte. Ele é forte pra caramba, tá ligado? Kaneki é muito AP. Muito AP mesmo. Eu tô curtindo bastante jogar com ele. E Deco, tá ligado? E o Zenith do Hype também. Você vai ficar forte, mano. Pra caramba. É quatro burners que eu recomendo. É quatro burners que eu recomendo bastante. Se vocês fazerem por agora, tá ligado? Vocês que não tem, tipo... Principalmente o Drank, que não tem nenhum Secret. Não tem nenhum secreto e nenhum secreto de draft. Se você fazer um desses assim, seu DPS, tipo, ali no máximo, já vai aumentar muito. Porque eles já dão muito dano. E vocês tem quantas horas de jogo jogado? Eu tenho 193. Eu tenho... Menos que vocês. Eu tenho 20 horas a menos que o Drank. Tenho 173. Caramba. Eu tenho 281 horas. Nossa, eu tenho o dobro. Eu tô muito mais fraco que vocês. Tipo, eu tenho muito menos horas que vocês. Eu tô quase de igual. Pra vocês verem aí, né? É verdade, hein, Hype? Eu deixo olhetando. É verdade, hein, Hype? Ah, que fofa do cara. Eu deixo olhetando. Mas então, rapaz, cara. Esse aí foi o vídeo. Esse é o bug de secreto. Vamos ver como é que vai ser, né? Como é que...